E aí pessoal, um ótimo dia aqui no canal, hoje eu vou ensinar aqui passo a passo de como ocultar o álbum da galeria, estou usando o Redmi Note 11S, tem bem simples pessoal, a gente vem aqui em galeria, vai procurar por ela, vem aqui, vou usar essas fotos aqui de exemplo, eu tenho aqui em álbum, aí como que eu faço para ocultar, é muito simples, a gente segura aqui, vai ter essa opção aqui no X, bem de baixo, ocultar. Apertei, vou ocultar, ok, aí tá, eu ocultei, e onde vai estar? A gente vem aqui em três pontinhos, e vem aqui em configurações, vai estar aqui ó, ver álbuns ocultos, e pronto, vai estar aqui todos os meus downloads, então é isso pessoal, se você tiver alguma dúvida, eu vou ensinar novamente, Ah, precisa ser só download? Não, pode ser gravação de tela, qualquer coisa, pode ser do Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok, tudo que tiver aqui, galeria, vídeo também, você pode ocultar. Ó, tem algumas que eu não posso, realmente, ele não deixa, porque é padrão do celular, mas no caso eu posso ocultar a foto, se eu quiser. Ah, vou criar aqui uma nova, um novo álbum, tá aqui novo só. Ok, aí eu posso botar isso aqui pra lá, ó, novo álbum, copiar. Ó, aí, eu peguei um exemplo, queria um novo álbum, quero ocultar ele, vai estar aqui e ocultar, ok. Três pontinhos, configurações, e novo álbum vai estar aqui. Então é isso pessoal, se tiver alguma dúvida aí, comentem, até a próxima, tchau.